Eu sinto que era a hora de repensar o que a gente achava que são. E, então, fizemos segmentos de óculos. Nas três primeiras vezes em que falamos sobre isso, as pessoas riram de novo. Eu converso com o Pelotas. Então, pessoal, eu tenho falado do jacarandá, que eu recebi, né, uma quantia rasvagem. Eu acho que é uma madeira tão bonita que eu não conheço, assim, outra madeira, a não ser as estabilizadas que têm a beleza do jacarandá, né. Então, eu estou pondo para vocês aqui, inclusive, o jacarandá, o pau-brasil. O pau-brasil é uma madeira que não é que ela seja linda, é uma madeira difícil de encontrar. Ela é uma madeira bonita, assim, lógico, mas é uma madeira difícil de encontrar, muito ruim, muito cara, muito ruim de comprar. Quem tem, não quer saber nada, né. É difícil de comprar, né. Quem tem, faz o preço dele e não tem choro. Então, eu tenho duas opções. Ou parar de vender o pau-brasil, ou aumentar o preço. Então, eu cheguei à conclusão que todo mundo está vendendo por aí a R$25, R$30, um bloco. Um bloco de... Eu vendo a R$15,00. R$15,00. Um bloco pequeno, de R$15,00. É, um bloco de R$15,00, por R$4,00, por R$5,00, né. Por R$5,00. Ou, às vezes, R$3,00, por R$5,00, por R$5,00. E o jacarandá também, R$15,00, né. É. Então, eu vou fazer o seguinte. Até o dia 30, esse preço continua. A partir do dia 1º, o jacarandá e o... Pau-Brasil vai ter um aumento. É, vai ter um pequeno aumento, certo? Esse jacarandá é de 31 centímetros, né. Seriam dois blocos em cada um, né. Na verdade, o bloco é assim. Exatamente. O bloco é assim, o bloco de jacarandá, tá. Mas muita gente tá querendo inteiro pra aproveitar. Porque, você veja, o bloco, a peça ali é 31. Então, quem faz cabo que põe a guarda ali, uma guarda um pouco larga, já dá pra fazer três. Então, eu tô deixando inteiro porque muita gente tá pedindo inteiro. Pode aproveitar, né. Inclusive, esse aí, você sempre acaba perdendo, né, na hora de fazer uma parte, né. Então, tem outro detalhe também. Eles tão pegando o jacarandá pra fazer a mesinha de centro. Então, tô pondo tábua de corte. Então, tô intercalando o pau-Brasil. Inclusive, eu vendo muito o pau-Brasil pra machetaria também, né. Então, eles tão fazendo o seguinte. Até pra arco de violino, né. Porque o pau-Brasil diz que é a melhor madeira pra arco de violino. E entraram em contato comigo. Já vendiam uma quantia lá pro Rio Grande do Sul. Pra orquestra. Não me recordo o nome da orquestra. Mas é isso aí. É pra uma orquestra lá que tá criando o pau-Brasil pra fazer aquele instrumento lá do violino, né. Que é feito com corda de crina de cavalo, dessas coisas assim. Aí, eu tô começando a produzir essas talas aqui também. Mas já é tala pra 40, 50 reais o par, né. Então, essa como... Essa aqui é uma coisa diferenciada. Por que que é um pouco mais cara do que normalmente as pessoas vendem? Porque eu tô fazendo com uma resina especial. Uma resina que não seca na hora. Vai até pra estufa e tal, né. Pra ela ficar diferenciada. É um material já mais caro. Não tô fazendo com a resina comum. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, olha. O cabo... De... Sucupira preto, né. É um cabo lindo. As pessoas, às vezes, não têm conhecimento. Vejam o material bruto. E vejam que é tudo cheio de coisa. Acham que não é bonito. Mas isso dá um cabo lindo, ó. Esse aqui tá lixado e passado uma ceira de carnaúba. Olha pra você ver o trabalho. É como se fosse um coqueiro, né. Quem conhece coqueiro já cortado, ele tem aquelas listinhas, né. Só que é uma madeira tensa também. Uma madeira boa. Não é madeira rachadeira. É uma madeira muito boa de trabalhar e alisa muito bem. Então, é isso aí. Além dessas madeiras, eu tenho também... Vou começar a produzir também esse tipo de tala, certo? E tem o marfim também. Tem o marfim paraguai. Tem várias madeiras. Mas eu tô fazendo mais esse vídeo pra explicar. Quem quiser aproveitar, comprar pau-brasil, jacarandá, é esse mês. Esse é o valor ainda esse mês. É esse mês. 41, 996, 70, 50, 12. É isso? É. Isso aí. Um abraço pra vocês. E olha, eu tô segurando esse preço já há uns três anos. E lá só vem aumentando, só vem aumentando. Então, não tem mais jeito de trabalhar. Tô já trabalhando na margem já vermelha. Às vezes vem algum pau com defeito que a gente perde. Porque você sabe que não vem cortado pra mim. Vem as vigas de 10 por 10, 10 por 12. Aí eu tenho que trabalhar nela, abrir, cortar, passar na plena. Então, é isso aí. Tô trabalhando de graça. É, Salim, né? Salim tá trabalhando de graça. É, Salim tá trabalhando de graça. Então, é isso aí. Abraço, então, pessoal. Abraço, pessoal. E tamo aí. Aproveite. Tchau, tchau.